Bom família, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vlog. Mas antes né gente, deixa o like aí, vamos conversar um pouco o que que tá acontecendo, por que que eu sumi um pouco. Vocês viram que diminuiu também a quantidade de vídeos né, eu tô meio que postando só um vídeo por dia. E teve um dia aí que já foi segunda-feira, já não teve vídeo mano, porque eu tava gravando, eu gravei alguns vídeos já pra semana. Mas enfim, tudo que eu compenso vocês mano, mas mano, a semana passada foi bem cansativa gente, como eu expliquei num vídeo, volta no vídeo que eu falei que, por que que eu, né, num vlogzinho que eu fiz ali, eu expliquei mano, na segunda-feira passada. Nossa, só vê lá que é o tipo, eu vou parar de fazer live, uma coisa assim mano, eu botei um clickbaitzinho lá, eu vou parar com o YouTube, uma coisa assim, é capa. Eu expliquei que eu tinha uma prova pra fazer mano, e os vídeos não iriam parar, nenhum canal ia parar, só as lives iriam parar. Eu fiz a prova no domingo, como eu falei, eu tava estudando, foi bem cansativa a prova. Por isso que não teve vídeo na segunda, eu peço desculpas, mas, cara, tava bem cansativo mesmo a prova mano. E bem difícil mano, bem difícil ainda, não sei o resultado, mas eu acredito que eu não tenha passado, porque tava muito difícil mano. Mas já comecei a estudar de novo, mas dessa vez eu já vou estudar, prova provavelmente vai ser em dezembro né, de novo. Então eu já tô, já vou começar a estudar né mano, vou começar a estudar, tô com outras coisas pra fazer também, tô cheio de coisas pra fazer mano. E eu tô tentando adiantar vídeo, deixar vídeo todo dia pra vocês aí, e pretendo voltar com as lives sim tá gente, calma aí mano. Eu vou voltar com as lives, mas primeiro eu só preciso me organizar, e é isso mano, preciso me organizar melhor meu tempo, como é que eu vou fazer pra estudar, pra fazer o bagulho de trabalho, mais, meu Deus, mais vídeos. Hoje foi um dia, por exemplo, hoje é dia 14 do 6, que eu só gravei vídeo, eu gravei e editei vídeo. Então, imagina, eu gravei e editei 3 vídeos, e gravei mais 2 reactzeiras, que daí já é mais tranquilo, não preciso fazer aquela edição top pra galera. É mais uma coisa de react mesmo, então eu não gosto de fazer edição tá, eu largo o vídeo meio que cru assim, e fica legal. Mas enfim gente, só pra dizer pra vocês que tá puxado ainda mano, tô tentando me organizar, provavelmente final de semana agora, que eu consiga gravar os vídeos, me organizar melhor no tempo, e botar minhas ideias em dia mano. Eu preciso disso, preciso parar, organizar, pensar, gravar vídeo, editar, e deixar vídeo pronto né mano, o que não tem no momento. Tô tentando fazer essa semana agora, gravar vários vídeos e deixar tipo, só programado, tá ligado? Daí eu consigo um tempo pra mim, um tempo pra me organizar, pra estudar, pra pensar em novos conteúdos também. Porque né mano, ultimamente só react e unboxing não dá né mano, não dá, tem que ter conteúdo top mano. Tem que ter conteúdo top. E enfim gente, só pra dizer isso mesmo, que tá complicado essa semana passada, e agora começa essa semana pra mim tentar reorganizar. Enfim, tentar me organizar. E também tá saindo vídeo no canal de vlog, não esqueçam gente. Eu sei que as vezes eu largo um vlogzinho aqui, mas lembrando que eu tenho um canal de vlogs Nerd Depressivo, que lá tá saindo vlogzinho todo dia tá mano. Um vlog, alguma opinião, alguma coisa. Então vão lá também mano, vão lá, tá na descrição aqui o primeiro link escrito canal secundário de vlog. Clicam lá, já tem uns 10, 20 vídeos pra vocês verem. Vocês vão curtir. E não é vídeo muito longo não mano, mas enfim, eu mostrando a minha casa, eu passeando por aí. Então corre lá e comenta mano, comenta. Vim pelo canal principal, vem pelo canal principal Rapanone. Sei lá mano, comenta qualquer coisa. Batata. Eu amo batata. Expliquei também porque que eu gosto de pão de queijo. Mano, por isso que eu tô falando mano. Vão no canal secundário lá que tem muita coisa que as vezes eu falo em live, as vezes vocês não entendem, as vezes eu falo no canal, o que tá acontecendo no canal também tá lá. Então é tipo um interlegado, tá ligado? Então se tu gosta de mim, inscreve no outro canal. É obrigatória a DAD. Enfim galera. Eu queria dizer isso. O canal tá voltando ao normal aos poucos. Porém eu ainda tenho que me organizar com o tempo, com as gravações dos vídeos. Então vai sair um monte de vídeo. Tô tentando deixar gravado outros vídeos também né. E é isso família. Então deixa like aí pra nós. Bora maratonar o canal. E a gente tá chegando aos 19 mil. Então vou tentar me esforçar mais aqui pra vocês mano. Porque ultimamente eu não tô me esforçando tanto né mano. Vai voltar Minecraft, vai voltar tudo que vocês gostam. Ai mano então, calma aí gente. Calma aí, só preciso me organizar. E é isso gente. Não tem muita coisa pra falar pra vocês a não ser isso. Que eu tava estudando, prova. Por isso que meio que parou as lives. Eu ia fazer uma live no dia que eu tô gravando. No dia que não teve vídeo, que foi segunda. Mas tipo, já é 11h10. E não é legal abrir uma live de 10 minutos né. Então, preferir não abrir. Se é pra abrir de 10 minutos, preferir não abrir né gente. Prezei mais nesse dia gravar mais vídeos. Porque digamos, se eu ficasse duas horas em live. Dava pra gravar três vídeos e editar. Então preferir fazer vídeo né mano. Daí eu tenho conteúdo, tenho vídeo pra soltar. Vocês não ficam sem vídeo. E é isso mano. Quando vocês tem que saber uma coisa. Muito importante. Quando eu não largo vídeo. Que foi tipo, raridade que aconteceu agora. Que foi na segunda. Eu fico muito mal mano. Eu fico pensando. Nossa, eu não gravei vídeo mano. Como assim eu não soltei um videozinho só velho. Eu fico me sentindo muito mal mano. E é isso que eu queria dizer pra vocês. Nossa senhora. Meu Deus. Desculpa. Sei lá mano. Desculpa não ter soltado vídeo. Mas eu vou recompensar. Voltando com mais vídeos agora na semana. Gravando mais conteúdos. Fazendo lives. Então eu vou compensar. Eu prometo tá. Então é isso gente. Falei o que eu tinha que falar. Vou no canal secundário também. Lá de vlogs. Que tem muita coisa que aconteceu nos bastidores. Que não aparece aqui. Então era isso. Deixem muito like. Valeu. Falou. E fui.